E aí Gustavo, o verão tá chegando hein Que o verão chegou, 40 graus faz a maquinha Na dieta se jogou, malhoçulou na academia Pra subir o bumbum, pra trincar a barriguinha Vai chamar no zoom, que ela é toda perfeitinha Canga na areia, água de coco, pra hidratar o coquim Bronzeada na medida, biquíni pequenininho Tô passando mal, viajando na gostosa Muitos que tentaram investir numa rumo netosa Estilosa né? E eu? Coragem não falta, o que me falta é só de Como o Dinah gira seu pegato Estouro no norte, não sangue tendência O que ela veste é moda De chava na concorrência Que menina é foda Coragem não falta, o que me falta é só de Como o Dinah gira seu pegato Estouro no norte, não sangue tendência O que ela veste é moda De chava na concorrência O Gustavo é foda O Gustavo é foda Que o verão chegou Quarenta graus faz a maquinha Na dieta se jogou Malhoçou na academia Pra subir o bumbum Pra trincar a barriguinha Vai chamar no zoom Que ela é toda perfeitinha Canga na areia, água de coco, pra hidratar o coquim Bronzeada na medida Biquíni, pequenininho Tô passando mal Viajando na gostosa Muitos que tentaram investir Numa rumo nem trosa Estilosa, né? E eu? Ó! Coragem não falta, o que me falta é só de Como o Dinah gira seu pegato Estouro no norte, não sangue tendência O que ela veste é moda De chava na concorrência Que menina é foda Coragem não falta, o que me falta é só de Como o Dinah gira seu pegato Estouro no norte, não sangue tendência O que ela veste é moda De chava na concorrência O Gustavo é foda